Vamos ver, vamos ver daqui a pouco. Primeiro vamos falar dos novos líderes do Brasileirão. Que mané líderes aí? Não, aqui só tem um líder que é o Timão, Otadinho. Você tá louco, uai? Nós estamos empatados em tudo. Mas que empatado que eu tô na frente, rapaz? Tá o que, rapaz? Primeiro vamos ver os gols do Corinthians. Se tiver um desempate, depois eu conto pra vocês, tá? Não vai inventar não, hein? Goiás, Goiânia, estádio Serra Dourada, Atlético Goianiense contra Corinthians. O Jorginho queria muito dar um balãozinho em alguém. Nem que pra isso precisasse deixar o adversário grog. Lá vai, um jab no queixo, outro jab no nariz e o direto por cima. O Romero não gostou e acabou com aquela história. Aê, o Jorginho. Um homem que insiste até conseguir dar o balãozinho. Para isso, o Timão teve as melhores chances. O Jô poderia ter feito o primeiro gol, só que o Felipe Garcia cresceu como um gato gigante. Mas o Rodriguinho conseguiu mandar a bola pra rede. O Rodriguinho, Timão, 1 a 0. Gool! O Atlético Goianiense teve uma ótima chance pra empatar, mas o Cássio como um gato. Corinthians 1, Atlético Goianiense 0. Ê, lasqueira! Eu também venci por 1 a 0, sou! Eu também sou líder! Não, 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 não! Nada disso, o líder aqui sou eu! Peraí, daqui a pouco a gente esclarece se tem alguém na frente, quem tá na frente. Primeiro vão ver os gols do Cruzeiro? É, os gols do líder! Do vice! Olha só, tem um detalhe que eu não sei se você tá sabendo. O Mano Menezes, seu técnico, queria se comunicar com gestos secretos. Mas nós desvendamos os gestos secretos de Mano Menezes. Sério? Molinho! Santos, Litoral Paulista, Vila Belmiro, Santos contra Cruzeiro. O técnico Mano Menezes foi muito claro quando o gesticulou. Olha aí. Entendeu o que ele disse? Ele disse... A gente precisa dar um golpe pra derrubar o adversário, estilo Street Fighter. E depois toca a bola pra quem vier chegando, por trás, por trás. Não foi isso que você disse, mano? Então, mas aí o pessoal não tava conseguindo seguir as ordens do treinador. O que fez o Mano? Botou em campo Ábila e Thiago Neves. E olha o que eles fizeram. Jogada do Ábila! Gol do Thiago Neves! Cruzeiro 1 a 0! Cruzeiro! Agora me disse, não foi exatamente o que o Mano pediu. Incrível! Mais uma tradução bem-sucedida dos gols do Fantástico. Instrução precisa e o gol da vitória. Cruzeiro 1, Santos 0. Ele tava duvidando? Seguiu o que eu mando. É rock and roll. Eu quero rever essa vitória depois na telinha do Fantástico. Tá aí, tá feito. Um animal perigoso, muito conhecido e muito temido pelos jogadores tentou sabotar uma partida. Não era um cavalinho. Baraná, Curitiba, Arena da Baixada, Atlético Paranaense contra Flamengo. A Arena da Baixada que é um dos estádios mais modernos do Brasil. O único com cobertura retrátil, que hoje tava fechada, aliás. O único do Campeonato Brasileiro com grama sintética. Mas havia um furo no meio de tanta modernidade. Cruzamento! Incrível! A bola entrou! Gol! Olha ali, rapaz. O Manquejo fez o gol e a bola furou a rede. Câmera exclusiva do Fantástico flagrou o momento em que a rede da Arena foi sabotada. Vejam aí o Mustela furando mais uma vez e fugindo da cena do crime. Quando vem a bola passa exatamente onde tava o furo. Manquejo! E o gol Mustela! Flamengo 1 a 0. O serviço de reparos foi acionado pra consertar o gol furado. E o furacão partiu pro contra-ataque. Pintou um golaço na trave! Só o grafite chegou perto de todo jeito possível. Na trave, perto da trave e no goleiro, como um gato. Isso porque a torcida tava mostrando onde era pra chutar. Chute e as setinhas pra baixo. No segundo tempo a faixa foi pro outro lado. Pro pessoal do Atlético não ter dúvida. Olha a faixa lá, na direção do gol. Chuta com a seta. Porque chuta aqui quem entra no gol. Só que nenhum chute foi onde a torcida tava pedindo. Chute não. Escabeçada. Thiago Heleno! E o gol de empate do furacão. Pessoal, vamos fazer uma nova faixa aí. Chute ou cabecei? Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. De Curitiba a gente vai pra Minas Gerais. Belo Horizonte, estádio Independência. Atlético Mineiro contra a Ponte Preta. O Galo saiu na frente com o Robinho. Mas entre o minuto 2 e o minuto 4 do segundo tempo, a Ponte Preta virou. Com dois gols do Luca. Um atrás do outro. Dois a um, Ponte. Luca. O Luca bate de novo. O Atlético depois conseguiu o gol de empate com o Rafael Moura. Atlético Mineiro 2, Ponte Preta 2. Rio de Janeiro, Engenhão, Botafogo contra Bahia. O gol do jogo foi do Bruno Silva. O Fogão venceu o Bahia por 1 a 0. Bruno por cobertura! Gol! Mas a cena que comoveu a todos foi a que levou ao sofrimento botafoguense. Ataque do Bahia. De repente, acertaram o Vitor Luiz. Na continuação, acertaram o Gatito Fernandes. No gramado, dois homens reclamando de dor. Em todo o Brasil, milhões de homens solidários nesse momento de dor. Ui, doeu aqui. Ai, nós cavalinhos também nos solidarizamos aí. Ah, vocês também, é? Ah, é muito sofrimento, irmão. Pois é, mas vamos falar de um negócio legal? Sabe aquele cartaz da torcida do Atlético Paranaense? Sim. Ajudando os atacantes a achar o gol? Hum. Teve ideia parecida lá fora. Já faz tempo, foi em 2014. A torcida do FC Magdeburg, time da terceira divisão da Alemanha, decidiu levar setinhas para indicar o caminho do gol. Olha aí. Vamos para lá! Agora para cá! No mesmo mês, a torcida da portuguesa Santista tentou fazer parecido. Levou setinhas aqui em forma de protesto ao time que não fazia gol. Aí, falou, falou, falou e não falou da música do André, macho! Opa, me desculpe. Primeiro artilheiro musical do Brasileirão. Mas, né, tá em tempo ainda, né? Eu quero a música, Tadeu! Pernambuco, Recife, estádio da Ilha do Retiro, esporte contra Grêmio. Os gaúchos eram os únicos que poderiam terminar o domingo com 100% de aproveitamento. E aos 4 minutos já estavam na frente. Fernandinho. Gol! Pior, aos 16 minutos, o Grêmio já estava ganhando por 2 a 0. Rafael Thierry. Bonito gol do zagueiro Rafael Thierry. Mas aí, entrou em cena o primeiro artilheiro musical do Brasileirão 2017. Pode pedir, André? Tadeu! Vai ter Jorginho Faria, que é meu parceirão aí no Fantástico. Toca a música dele aí, a filha certinha. Valeu! Tá aí a música pra gente curtir os 3 gols do André. A gente só viu o primeiro até agora. Pausa pra gente contar que o pessoal do esporte começou a maior discussão. Discussão entre companheiros. O pessoal estava reclamando alguma coisa do jogo de cartas, do baralho. Você pegou o baralho! Você vai perder, mas tá no baralho! Acho que foi isso. O bate-broco é porque a gente quer ganhar. Tem que ter, tá errado. Tem que se cobrar. Independente se é Richelio ou Rogério, tem que se cobrar mesmo. No vestiário se acerta, a gente sai sorrindo depois que ganha. E o que aconteceu depois da confusão? Matheus Ferraz fez o gol de empate do esporte, 2 a 2. Pode voltar o som do artilheiro musical, porque o André fez mais dois. O André já saiu do terceiro gol dele de microfone na mão. Três gols do André para abrir 4 a 2 para o esporte. O Grêmio ainda fez um golzinho com o Fernandinho, mas não impediu a vitória pernambucana. Esporte 4, Grêmio 3. O esporte venceu, o André pediu música e com os três gols foi o maior pontuador do domingo no Cartola. 26,30 pontos. E aí, Tadeu, agora mostra aí o timão na liderança dessa corrida. Empatado na liderança, né? Empatado. Empatado, tu vai ver onde é que vai essa patada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É parafaseando a novela das nove. Égua. Ah, sua mãe. Não, vamos tirar essa dúvida. Vamos tirar essa dúvida. Depois de três rodadas, Corinthians e Cruzeiro estão absolutamente empatados na liderança. Os mesmos sete pontos com o mesmo número de gols marcados e sofridos. E por que você falou o nome do Corinthians primeiro, uai? É ordem alfabética, mano. Nada disso, espertinhos. O Corinthians tem menos cartões amarelos. Por isso, fica na frente, acredita? Ah, bom. Depois vem seis times com seis pontos. Grêmio, Curitiba, São Paulo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Vou de táxi, tu sabes. Estava morrendo de saudade. Depois do táxi do Vascão, vem o Flamengo com cinco pontos. Ponte Preta, Chapecoense e Esporte com quatro. Sendo que a Chapecoense está carregando asterisco. Tem um jogo a menos, joga a quarta rodada amanhã. Bahia, Palmeiras e Santos tem três pontos. Atlético Mineiro, dois. E a turma da zona de rebaixamento. Havaí, Vitória e Atlético Paranaense com um ponto. Sendo que o Havaí tem asterisco, joga amanhã. E o Atlético Goianiense, sem pontinho nenhum ainda.